Eu sou o Zé, Zé Bonitinho É chato ser bonito e ter tanta mulher É chato ser bonito e ter tanta mulher Eu sou o Zé, Zé Bonitinho Com as mulheres tenho cotação Eu sou o Zé, Zé Bonitinho E todas elas me dão o coração É chato ser bonito e ter tanta mulher É chato ser bonito e ter tanta mulher Garota, não jogue muita serpentina, hein? Porque quem gosta de serpentina é barril de chope É chato ser bonito e ter tanta mulher É chato ser bonito e ter tanta mulher Eu sou o Zé, Zé Bonitinho Com as mulheres tenho cotação Eu sou o Zé, Zé Bonitinho E todas elas me dão o coração É chato ser bonito e ter tanta mulher É chato ser bonito e ter tanta mulher Mestre, ataque na introdução e... É chato ser bonito É chato ser bonito e ter tanta mulher 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 É chato ser bonito e ter tanta mulher